Abro a janela do meu quarto E vejo a luz do brilho a iluminar Essa magia predomina quando o dia fecha a cortina Pra que as ruas da cidade tragam cores e amores suburbanos Beijos com sabor de boemia, pecados mundanos Um milhão de planos não concretizados Sonhamos às três da madrugada E tudo isso acontece livremente Nos conformes dançam Moonlight Baby, seu sorriso incandescente é tão bonito quanto a Moonlight Moonlight Você sabe o quanto que eu preciso A infinita é como a Moonlight Moonlight Baby, seu sorriso incandescente é tão bonito quanto a Moonlight Moonlight Você sabe o quanto que eu preciso A infinita é como a Moonlight Amor 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 não se despeça ainda Deixa que isso cause a ideia de uma coisa linda A vida deu um pause quando você passou por mim Eu fico adianta E guardiando a sua beleza da janela Ela tão distante quanto a Moonlight Moonlight E pode me despeça ainda Infinito como a Moonlight